Santos! Santos! Vô! O Santos é o novo campeão, glorioso alvinegro praiano, campeão absoluto deste ano. Santos! Santos sempre Santos, dentro ou fora do sapão. Jogue o que jogar, és o leão do mar, salve o nosso campeão. Agora quem dá bola é o Santos, o Santos é o novo campeão, glorioso alvinegro praiano, campeão absoluto deste ano. Agora quem dá bola é o Santos, o Santos é o novo campeão, glorioso alvinegro praiano, campeão absoluto deste ano. Santos! Santos sempre Santos, dentro ou fora do sapão. Jogue o que jogar, és o leão do mar, salve o nosso campeão. Jogue o que jogar, é o que jogar, é o que jogar. Obrigado.